Uma nova geração de líderes já comanda algumas das principais agências do país. Uma dessas lideranças está aqui ao meu lado, Márcio Santoro, co-presidente da Agência África. Márcio, qual é o principal desafio dessa sua gestão, já que você enfrenta um cenário totalmente diferente dos seus antecessores? O grande desafio que a gente tem hoje é estar pronto para sempre mudar, para estar sempre mudando, para estar sempre entregando uma coisa diferente, uma necessidade diferente. Eu brinco muito que a gente vive hoje a era do já era. Então, uma coisa que você está fazendo hoje, daqui a um mês, dois meses, ele nem existe mais. Você está trabalhando por um tipo de tecnologia que ela ficou ultrapassada. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é estar constantemente em beta. Esse mercado que a gente herdou, vamos dizer assim, dos líderes até aqui, é um mercado enorme, muito sólido, mas que está em transformação. O Márcio Santoro usou uma expressão que é a gente está pelado porque a gente ainda não sabe qual é o novo modelo. E eu acho que esse novo modelo é a gente que vai ter que construir. E esse já, por si só, é um desafio enorme. Como é que a gente mantém o nosso negócio andando e entende qual é o modelo que vai trazer a nossa rentabilidade de volta para o lugar que ela tem que estar, a nossa relação com os nossos clientes de volta no estágio que ele tem que existir. Então, eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração. A palavra agência tem um rótulo que a gente precisa quebrar. E quebrar esse rótulo é um grande desafio. E entender que esse rótulo não pode nos colocar numa situação ruim. Não. A agência é muito bom. O que eu falei, construiu muitas empresas, construiu muitas marcas, construiu muitos veículos. Mas o que a gente precisa? A gente precisa agora também ter uma coisa individual das empresas. Porque quando chama para uma... Não chama todo mundo. Sabe? Por que eu estou querendo essa empresa? Por que eu estou querendo aquela empresa? É potencializar a essência e o que cada um tem de melhor. Acho que esse é um grande desafio. Esse não foi um bom ano para o consumidor final. Quais são as perspectivas para 2017? Esse ano foi muito instável, política e economicamente. Eu acho que, bem ou mal, ano que vem vai estar mais estável. E quando está mais estável, política e economicamente, a gente começa a colher os frutos. Então, acho que 2017, por conta dessa estabilidade maior, será um ano melhor. E eu acredito que 2018, até com a perspectiva de novas eleições, etc., aí acho que a gente consegue virar o bico do avião para cima. Para as agências de propaganda, a gente tem que buscar encontrar novas formas de remuneração, agregar novas formas de remuneração para serviços que a gente está fazendo hoje sem ser remunerado. E fazer mais por mais. Eu acho que esse é um modelo que vai fazer a gente crescer, porque a economia ainda vai demorar um pouquinho para se recolocar no patamar que ela já esteve em 2010, 2011. Não vai ser um belo ano. Eu acho que emocionalmente a gente vai melhorar. E muitas vezes emocionalmente melhora a economia e melhora tudo. Então, a gente tem que se aproveitar disso. Mas vai ser um ano duro. Vai ser um ano duro ainda. Temos que trabalhar bastante. E aí E aí O que é isso?